Olá pessoal, aqui é o Maurinho do canal Numismatic Preservação Ambiental. Nesse vídeo vou apresentar para vocês a cédula de 10 mil réis com carimbo rosácea de 10 cruzeiros. Mas antes peço por gentileza a você se gostar do conteúdo e ainda não for inscrito, que se inscreva no canal. A todos que estão assistindo, se puderem colaborar deixando um like e um comentário para fortalecer o trabalho, ficarei muito agradecido. Deixe um abraço para os canais parceiros Rubens Numismática, Raridade no Troco e Museu Raridade Numismática. Acompanhe e recomendo o trabalho deles, vale muito a pena conhecer. Agora vamos lá. Aqui temos a cédula de 10 mil réis com carimbo rosácea de 10 cruzeiros. No ano de 1942 o cruzeiro é instituído por Getúlio Vargas como a moeda oficial do Brasil. Essa cédula foi emitida em 1925 pelo Tesouro Nacional e aproveitadas para o padrão cruzeiro, recebendo a dupla supra impressão na cor azul em forma de uma rosácea com os dizeres Casa da Moeda, 10 cruzeiros. São esses dois carimbos aqui. O projeto prevê emissão de cédulas próprias para o padrão cruzeiro, mas enquanto isso não ocorriam, foram aproveitadas cédulas emitidas pelo Tesouro Nacional, os valores de 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 mil réis com carimbo de uma rosácea, no qual se constava os valores respectivos das cédulas que podemos chamar de primeiras emissões para os cruzeiros. A rosácea dava às antigas cédulas do padrão meu réis um novo valor facial, respectivamente, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 cruzeiros. Então, aqui é a rosácea, um carimbo com forma que lembra uma flor. Foi o primeiro carimbo para remarcação de valor facial em cédulas do meio circulante brasileiro. Agora vamos às características da cédula. Aqui temos um medalhão oval com a imagem de Manuel Ferraz Campsales, que foi um advogado e político brasileiro, terceiro presidente do estado de São Paulo de 1896 a 1897 e o quarto presidente da república, entre 1898 e 1902. Tem-se aqui nas quatro extremidades, o numeral 10 e ao lado do medalhão oval. Tem-se também os dois carimbos da rosácea. A inscrição República dos Estados Unidos do Brasil. E a outra inscrição se pagará ao portador desta a quantidade de 10 mil réis, valor recebido. É uma cédula que possui a largura de 171 milímetros, pela altura de 81 milímetros. O seu emissor é o Tesouro Nacional. A sua circulação se deu de 1942 a 1953. Essa cédula, ela saiu da série, foi reaproveitada as cédulas da série de 320 a 374. Essa série é a série 359A. Sua estampa é a 17ª. E é uma cédula sem chancela. É uma cédula autografada. No reverso da cédula, temos essa linda imagem da Avenida Beira Mar, Rio de Janeiro. O numeral 10, nas extremidades. A inscrição República dos Estados Unidos do Brasil. E o seu fabricante, American Banknot Company. Essas cédulas de réis são cédulas muito lindas. É isso aí, pessoal. Foi um vídeo simples aí, só para compartilhar com vocês a apreciação dessa cédula de minha coleção. É uma cédula original, não é uma réplica. E quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem todos com Deus.